Minha galera bom dia É mais um vídeo para o canal Um pouco da vida no campo agradecendo os amigos Eu vou mostrar para vocês O que é que eu estou aqui na minha frente Vocês sabem o que é isso? Eu sempre gravei, sempre mostrei E vou continuar mostrando Que aqui dentro da mata nós estamos no meio Dos medicamentos Todos eles que a gente precisa Olha aqui, olha aqui Que delícia Vocês sabem o que é isso? Olha Olha ela E tem muito, viu? Olha Por aqui galera, é o que tem Você olhar por aqui Você encontra muita Se você quiser ter saúde, faça desse jeito Eu sempre falei isso Valeu Eu sempre falei isso Se você quiser ter saúde Faça assim Olha Tem mais por aqui Tem mais por aqui Mostrar para vocês Cadê? Tem muita Por aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha Muito bom para a saúde Vocês sabem Vocês sabem o que é isso? Olha E tem muita por aqui Isso aqui é tudo Olha aqui Olha a flor dela Como é Vocês estão vendo? Juro beba galera Juro beba Isso aqui que é fabricado Vim de juro beba Isso aqui é muito forte Para a saúde Muito bom para a gripe Olha aqui a sementinha dela Está vendo? Isso aqui é muito bom Para a saúde Para a gripe É bom para tudo Valeu meu povo Pense nisso Fique sadia Com saúde Forte igual Zé Luiz de Jesus Sem tosse Sem gripe Sem resfriado Sem nada Faça assim Se alimente Com produtos naturais Planta das matas Natural Juro beba Muito bom para a gripe